As vezes eu tenho uma leve impressão As vezes é uma muita certeza De que a nossa vida na Terra Não é nenhuma viagem de férias Nascemos pelados, sem nada, sozinhos Com o fome do sol nos olhos de neném E ninguém pode nos consolar Da fome enorme que é viver A imensa dor que era ser na Terra Saudade da luz das estrelas Saudade da luz das estrelas Tudo vem, passa por nós e se vai Sonhos e planos Fracassos vitórias O bem e o mal Pesa pelos sonhos longos Nada mais restará Na corrente dos sonhos Que ainda tentamos meter A todo custo nas mãos Segundo e todos que amamos Se vão Meu amor Segura firme a minha mão A mente e o corpo Tão breve são ilusões Só restará o coração A vela de um barquinho Todo o céu no infinito Todo o céu no meio 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 Não é bem uma viagem de férias Número um barquinho Todo o céu no meio Tudo o céu no meio Tudo vem e passa por mãos e se faz Sonhos e pelos, fracassos, vitórias O bem e o mal, o pesadelo, os sonhos bons Nada mais restará na corrente dos anos E ainda tentamos deter a todo custo nas mãos Se tudo e todos que amamos se for Meu amor, segura a fé na minha mão A mente e o corpo, tão breves são ilusões Só restará o coração, a vela de um barco No céu, no infinito do tempo Avocai Amém